Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A cadeia pública de Manaus passou por mais uma revista hoje e uma comitiva visitou a Raimundo Vidal Pessoa também nesta terça-feira. A visita durou quase duas horas. Lá dentro, representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e a OAB acompanhavam a revista feita pelos policiais do Batalhão de Choque. Além disso, eles vieram ver de perto as condições do prédio. A preocupação do Ministério Público do Estado é com o funcionamento da cadeia. Os promotores e procuradores querem garantir que seja mesmo temporário, porque o prédio não tem condições de funcionar por mais um ano. Mas a situação continua muito deplorável, né? Situação difícil, situação... Verificamos a questão de alimentos, a questão médica me pareceu a coisa mais ajustada, mas de um modo geral a situação ainda continua, permanece ainda naquele sistema anterior. Está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência à população carcerada que está aqui na Vidal. É claro que precisa melhorar a parte estrutural, mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público. Nessa terça-feira, a PM fez uma recontagem dos presos e encontrou celulares, materiais que poderiam ser usados como armas e nove metros de corda em um túnel cavado em uma das celas. Os presos planejavam uma fuga. A cadeia é vigiada pela polícia militar e só deve funcionar até abril. O prédio centenário, que havia sido desativado em outubro do ano passado, abriga mais de 200 presos transferidos para cá depois da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim. Mensagens supostamente enviadas por membros de facções criminosas nas redes sociais têm causado medo. E tem muita gente que acaba compartilhando o pânico muitas vezes falso. Isso pode ser considerado crime. Informações de todos os tipos chegam por meio do celular. Nos últimos dias, muita gente tem recebido mensagens como essa. São supostas cartas de facções criminosas fazendo ameaças a autoridades, ataques em delegacias e até hospitais, além de outros tipos de crimes. O que vem dizendo as mensagens geralmente? O bandido está arrombando casa, visitando, dizendo que trabalha em algum departamento para roubar depois. Eu nem compartilho quando eu vejo esse tipo de coisa. Muitas vezes isso era mentira, né? Entendeu? Porque já que manda essa mensagem, a pessoa tentando amedrontar mais do que está acontecendo dentro da nossa cidade. E esses tipos de mensagens podem gerar medo em pessoas de todas as idades. Mas o que pouca gente sabe é que ao compartilhar informações com a intenção de causar pânico à população, a pessoa pode ser presa de 3 a 6 meses, porque é considerado apologia ao crime. O objetivo de quem retransmite a mensagem é de apenas causar um terrorismo, um temor. Essa prática pode sim ser configurada, é configurada, como a de apologia ao crime. Mas tem gente que prefere repassar as mensagens como forma de alertar os amigos e familiares. Eu passo para que a gente fique atento também. Um outro tipo de crime muito comum nas redes sociais é o vilipêndio, o desrespeito aos falecidos. Nesse caso, configurado por quem divulga fotos e vídeos de pessoas assassinadas. Essas pessoas também podem estar respondendo a uma ação cível de indenização intentada pelas famílias dos falecidos. As redes sociais são meios utilizados por grupos criminosos para propagar pânico. Este sociólogo explica como uma simples informação na internet pode trazer o caos à sociedade. Orson Welles, um grande cineasta americano, que através de mensagens radiofônicas havia falado que o planeta estava sendo invadido por marcianos. Isso criou um pânico generalizado nos Estados Unidos. Isso só para vocês terem uma noção do que é o poder de uma mensagem, o poder das redes sociais hoje. Por isso, os especialistas alertam. Na dúvida se a informação é ou não verdadeira, o correto é procurar a polícia em vez de propagá-la. O sindicato dos rodoviários entrou em acordo com a prefeitura de Manaus hoje pela manhã e o indicativo de greve foi suspenso. Além disso, o prefeito em exercício informou que o valor da passagem de ônibus vai subir. Aquele velho problema da demora dos ônibus parece não ter fim aqui na capital. Nas ruas, a situação está na boca de quem precisa do transporte público. É horrível, é horrível. Esse negócio de ônibus é horrível. Não tem como fugir da superlotação. E o sacrifício fica ainda maior para quem tem problemas na visão. A nossa, ela é deficiente visual, só que ela é total e a minha deficiência é visual, só que é parcial. Para nós é difícil. Além disso, um outro problema que tem assombrado quem pega ônibus na cidade é o aumento da passagem. A gente está vivendo um momento de crise, né? E tem tanta gente desempregada, eu não acho, eu não acho justo, né? Porque vai sair do nosso bolso, né? Nós trabalhadores avulso pagam passagem do nosso bolso. A prefeitura de Manaus já confirmou o reajuste da passagem de ônibus, mas ainda não definiu o novo valor. O Sinetran e a prefeitura alegam que o reajuste é necessário, já que o valor da passagem estaria defasado desde 2014. Hoje a passagem de ônibus custa R$ 3,00. As principais exigências da prefeitura para aceitar o aumento foi que a passagem para estudantes continue R$ 1,50 e que as empresas troquem a frota dos ônibus. Todos os dias, 800 mil usuários dependem do transporte público aqui na capital. Então nós estamos já definindo que esse ano nós não teremos mais paralisação no sistema e esse ano nós não teremos o aumento da tarifa para os estudantes na cidade de Manaus. Esse será o ponto de partida para que a gente busque agora o reajuste na tarifa, mas que seja um reajuste que impacte o menor possível na sociedade manauara. Hoje o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com o Sinetran e a prefeitura e a greve, prevista para segunda-feira, por enquanto está suspensa. Eles entraram em um acordo em relação aos pedidos da categoria. Em relação à greve, não deve ter greve nos próximos dias, até porque a gente ficou de fechar, sei lá, esse acordo com o próprio prefeito na quinta-feira. E também temos que chamar uma assembleia com a categoria para decidirmos se a gente aceita uma proposta da prefeitura e das empresas ou não. Hoje nós conseguimos realizar um acordo, um acordo que foi difícil, porque cada sindicato tem o seu interesse, tem os seus dados, tem os seus levantamentos, tem os seus números, tem as suas propostas, e nós conseguimos equacionar todos esses interesses. Os valores do acordo não foram divulgados à imprensa, que deve ser definido na quinta-feira, após a chegada do prefeito Arthur Neto, que está na Colômbia. Ele foi conhecer o sistema de transporte BRT de Medellín. A polícia prendeu hoje um pistoleiro que trabalhava para a facção criminosa. Ele é suspeito de 11 assassinatos. Tales Nascimento Costa, o Neném, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pela morte de Jeberson Coelho Rodrigues em agosto do ano passado. O Neném estava saindo da cadeia, então o mesmo estava se comemorando, comemorando a sua saída de uma casa de show, quando ele encontrou a vítima no local e tendo as suspeitas de que o mesmo era o seu delator, ele esperou então que a vítima saísse dessa casa noturna e lá, então, sorreteramente, começaram uma briga e após essa briga, o Neném disparou, disparou de sua vontade um tiro na sua face, o que veio ocasionar a morte do mesmo. Para a polícia, apesar de jovem, Tales é considerado de alta periculosidade. Com apenas 20 anos, Tales Costa é investigado por 11 assassinatos aqui na capital. A polícia civil considera o jovem como pistoleiro, que atua a mando de líderes de uma organização criminosa que atua aqui em Manaus. Mas ele se encontra envolvido em outros delitos, certamente, como roubo no próprio tráfico em si, mas a sua função principal era a execução, a mando da organização criminosa. Durante depoimento, Neném confessou cinco homicídios. O último deles foi de Carlos Eduardo Ferreira, executado com pelo menos 20 tiros no coroado no dia 4 deste mês. Tales foi indiciado por homicídio e já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Hoje pela manhã, o novo delegado-geral assumiu o cargo aqui na capital. O novo delegado-geral assumiu o comando da polícia civil em meio a ameaças de greve da categoria, mas, segundo ele, o problema já foi resolvido. A possibilidade de greve eu acho que está sanada. Graças a Deus houve um bom censo por parte de todos os sindicatos e associações. O governo já sinalizou em atender algumas propostas. Com a repatriação da verba, nós iremos atender outras propostas da classe. Como o doutor Ivo Martins agora é o novo delegado adjunto da polícia civil, um novo nome ainda vai ser discutido para assumir a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas os delegados já adiantaram que a especializada em homicídios vai passar por uma reestruturação no efetivo. Para otimizar o trabalho de homicídio, iremos implementar com maiores policiais, equipamentos, a fim de que a delegacia de homicídios possa desempenhar um trabalho mais efetivo. O delegado adjunto Ivo Martins conhece os problemas da especializada. Deve ser dele a responsabilidade de indicar o novo titulado a homicídios. Lá passei dois anos, conheço todos os meandros, as dificuldades, as agruras, as vantagens. Pretendo ouvir, inclusive, os próprios servidores da delegacia de homicídios, se assim o delegado geral permitir. Então a gente vai dar sequência ao trabalho, encontrar um nome que possa dar cabo. Ninguém é substituível, né? Existe uma rotatividade muito grande. Agora é a minha vez, é a vez do doutor Fred. A gente espera preparar a casa para que os outros venham e dê sequência ao trabalho, sempre visando o bem-estar das nossas famílias e principalmente da sociedade amazonense. Um bebê nasceu dentro de uma viatura da polícia militar na zona norte de Manaus. Foram os policiais que fizeram o parto. Eles socorreram a mãe, mas não deu tempo de chegar à maternidade. O parto improvisado durou poucos minutos e foi dentro da viatura mesmo, a caminho da maternidade. A gente teve que manter a calma, agir da melhor forma possível para que tudo corresse bem. A agonia do pai foi grande. Era meia-noite quando o seu Emerson veio para a rua, na tentativa de conseguir ajuda para levar a mulher até a maternidade que fica perto daqui. Eu corri para a casa disparada, eu fiquei batendo em casa, em casa aqui. Aí fora que a viatura ia passando, aí eu dei com a mão disparada, foi na hora. Ela já estava tendo medo. O sargento conta que ficou preocupado, porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. A criança parou de chorar, começou a chorar, depois parou. Aí a gente percebeu que ela estava com o cordão envolto do pescoço, né? E aí eu segurei entre o pescocinho dele e o cordão, afastei um pouquinho para que ela pudesse respirar. E aí ela voltou a respirar e voltou a chorar. Foi o tempo que a gente chegou, chegou a equipe de enfermagem da maternidade. Apesar de ser o sétimo filho, a mãe não fez o pré-natal. Ela e o bebê foram atendidos nessa maternidade, passaram por exames e estão bem. Dona Alda tem 40 anos. Ela diz que lembra de tudo e teve medo quando o bebê parou de chorar. Ele estava ficando todo roxo já, ele. Aí o policial, um moreno gordão, chegou aqui dentro e pediu para cortar o fio imbilical lá mesmo, na viatura. Mãe e filho devem ter alta amanhã. A internação mínima dos bebês, independente do que aconteceu, são 48 horas. E eles saem daqui já com o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste da linguinha. Então o bebê já sai praticamente registrado. O primeiro compromisso deles vai ser agradecer os policiais. Esse é o senhor daqui que foi que me liberaram mesmo. Ainda foram lá bater o foto dele. Um dos policiais que queria ser o padrinho. O outro também. Com 2,6 kg, o bebê que conquistou todo mundo aqui na maternidade ganhou o nome de Everson. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.